bem vindos ao meu canal faça você mesmo engenheiro em casa vem cá eu vou mostrar pra vocês hoje como diagnosticar como trocar uma rodana de portão que ferramentas vocês vão precisar vem cá que eu vou mostrar pra vocês as ferramentas necessárias para fazer esse serviço hoje primeiramente vocês tem que aferir verificar qual o tamanho da rodana do portão ali pra vocês comprarem outra em loja de material vocês verificar que a rodana tem um parafuso e uma porca então vocês precisam de duas chaves uma para segurar do lado e outra para apertar do outro lado então aqui na mesa a gente tem uma chave de boca ela é um pouco diferente porque ela você pode trocar o tamanho das bocas né e também ela tem um ajuste que você pode ajustar para no sentido horário e no sentido anti horário para você girar um lado e depois para o outro se afrouxa ou aperta de acordo com esse ajuste você tem uma outra chave de boca para segurar de dessa rodana outra chave de boca aqui para tirar aqui tá ali no portão que já vou mostrar para vocês um lubrificante para o que para você facilitar o trabalho de afrouxar isso aqui são outras bocas que têm essa chave vocês vão precisar aqui também de um toco para colocar debaixo do portão para vocês conseguir levantar e conseguir tirar essa rodinha aqui vou mostrar para vocês agora qual defeito do portão vocês verificam que eu vou abrir o portão e ele vai fazer barulho ele vai é tá pesado então deixa eu levantar aqui ó ele tá pesado então isso quer dizer o quê que era um defeito nessa rodana aqui o barulho tá vindo de dessa e não da outra então que que acontece eu vou trocar agora essa rodana vem cá que eu vou mostrar para vocês como que ela tá aqui ela tem um parafuso de um lado de cá ela tem um parafuso de um lado de cá e do outro lado de cá se vocês verificar aqui ó a cabeça do parafuso do outro lado era a porca né na verdade agora observem eu vou levantar aqui o portão e vou colocar o toco debaixo do portão para facilitar o meu trabalho né pronto simples aqui agora aqui ó vou pegar aqui o lubrificante que eu falei para vocês vou pegar ele colocar o canudinho aqui no bico e bater aqui ó na cabeça do parafuso para facilitar e de cá eu vou bater na porca para facilitar o trabalho então eu vou pegar agora a chave de boca e a chave as duas chaves de boca necessárias para tirar a rodana para trocar né então é vou mostrar aqui para vocês como que eu vou executar esse parafuso aqui se a gente olhar a medida dele ó tamanho 15 então vou utilizar essa chave aqui vou colocar essa boca na chave né de boca essa chave vou utilizar para distorcer e essa outra chave número 15 ó vou utilizar para segurar então um lado aperta outro distorce ó ó tá afrouxando então vou trocar aqui o a regulagem da chave ficou frouxo já então vou tirar do outro lado aqui a porca com a mão para ficar que já tá fácil sair trabalho mais fácil cuidado só para vocês não machucarem tá é vou tirar o parafuso ó tirei o parafuso agora vou mostrar aqui para vocês o estado que tá essa rodana aí ó aqui ó tá toda oxidada ao rolamento estourou né estourou a capinha do rolamento então sempre pode acontecer isso né apesar de que a rodana seja de de aço de silicone mas o rolamento sempre vai ser de ferro e ferro inimigo de de água então sempre onde vai fazer a água vai oxidar é normal sempre vai ter que ter uma troca então fica aí uma dica colocar a outra rodana para vocês verificarem eu vou tirar desafrouxar aqui ó tirei tirei a porquinha o parafuso agora eu vou pegar vou colocar aqui ó coloquei aqui agora vamos lá agora vou utilizar a chave de número 13 peguei aqui a 13 agora eu tenho que trocar né a boca aqui da dessa chave né então vou colocar aqui a 13 e agora vou gerar colocar aqui o contrário né para ajustar e aí agora peguei aqui o parafuso e a porta agora eu vou colocar aqui dentro aqui colocar o parafuso de um lado para o outro e aqui do outro lado eu vou passar a porta e agora eu vou pegar a chave 13 número 13 e vou apertar segurar com a chave essa daqui eu vou apertar tá já afrouxando então vou ajustar aqui ó tá desafiando ainda até acertar a regulagem né prontinho terminei aqui de parafusar agora vamos com calma tirar um pouco aqui tá vocês devem né cuidado para deixar o portão descer no trilho tá vamos lá ó vou abrir ó corre levinho e sem barulho se inscreva no canal muito obrigado curtam o vídeo compartilhe de um soquinho aí e vocês sempre vão aprender se seguir o canal ative o sininho para as notificações de vídeos posteriores muito obrigado